Então nós iremos fazer esse lindo passarinho que voa. Olha que bacana! Então fica aí ligadinho para que você também possa fazer o seu. Olá, sou a professora Cissa, o nosso canal Explicando Um Pouco Mais. E hoje nós iremos fazer um trabalhinho de artes. Iremos fazer uma dobradura. Então se você não é inscrito ainda, inscreva-se em nosso canal. Deixe aí o seu joinha, ative o sininho para que você possa receber todas as aulas conforme forem lançadas. Tá bom? Então hoje nós iremos fazer um trabalhinho muito bacana. Você vai precisar apenas de uma folhinha. Eu estou utilizando aqui uma folha de papel sulfite, aquela A4, aquela folhinha de papel físico que utiliza na Xerox para imprimir. Tá bom? Mas se você não tiver, você pode estar substituindo. Então o que nós iremos fazer? Para iniciar, vamos precisar de um quadrado. A nossa folha é retangular. Iremos precisar de um quadrado. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa ponta e vou dobrar aqui. Esse lado aqui vai ficar certinho com esse. Olha, a minha ponta vai vir aqui para frente. Tá bom? Então eu fiz isso aqui. Vou virar. E essa parte aqui, ó, que está passando, eu vou botar para trás. Vou fechar aqui certinho. Então aqui está marcadinha. O que você vai fazer? Você vai tirar essa parte aqui. Você pode estar tirando com a mão ou utilizando aqui, ó, uma tesoura. Tá? Se de repente você ficar com medo de rasgar a folha, você vem aqui com a tesoura e corta essa tirinha que nós não iremos precisar. Agora sim, nós já temos um quadrado, né? Os quatro lados estão do mesmo tamanho. Já temos essa marcação aqui. O que você vai fazer? Uma nova marcação. Você vai virar assim, com essa marcação, esse traço para a sua frente, ó, e vai dobrar aqui novamente. Tá? Se de repente você tiver dificuldade de acompanhar, você vai parando o vídeo e vai fazendo passo a passo. Se de repente tiver algum adulto aí na sua casa, junto com você, você pede ajuda. Tá? No início é bem simples. Depois vai ficar um pouquinho mais difícil. Aí agora, olha, você está assim, ó. Né? Ó, bota as pontinhas para baixo, tá vendo? Com as pontinhas para baixo, ó, se você fizer assim, ó, ele fica viradinho para cima, né? Então, você emborca ele e você vai fazer assim, ó. Você vai dobrar essa pontinha com essa outra pontinha aqui, ó. Um lado com o outro. Tá bom? Então, ficou desse jeito. O que que você vai fazer agora, ó? Você vai pegar esse ladinho aqui, ó. Vai fazer assim, ó. Vai juntar essa pontinha com essa, olha. Bem fácil, né? A mesma coisa com essa parte aqui, ó. Vai colocar para dentro e vai juntar as duas pontinhas. Vai ficar assim, ó. Parecendo um chapéuzinho, né? Uma pirâmide. Tá bom? Então, tá assim, ó. Duas dobrinhas aqui, duas dobrinhas aqui. Então, você chegou aqui, você vira assim, desta forma para você. Presta atenção agora. Se for necessário, você pausa o vídeo para você fazer essa parte, tá? Essa partezinha aqui, ó. Essa linha aqui, você vai ter que colocar rente com essa linha aqui do lado. Então, assim, ó. Você vai trazer juntinho aqui, ó. Tá? Ó. Até aqui. Tá bom? Vai ficar assim mesmo. Vai ficar com essa pontinha aqui levantada. Daí, agora, nós vamos pegar essa parte aqui que ficou sobrando, tá? Esse restante aqui. E vamos encostar essa parte aqui, ó. Tá bom? Então, a mesma coisa, ó. Vamos dobrar aqui. E vamos encostar aqui. Se for necessário, você pede ajuda aí de um adulto, tá bom? Se estivéssemos na sala de aula, a professora estaria te ajudando. Então, aqui, ó. Quando chegar aqui nessa parte, você pode fazer assim, ó. Dobrar aqui, ó. Fazer essa quebra. Tá bom? Daí, agora, que você já fez essa união aqui, você vai fazer o seguinte. Você vai virar assim, de costas, pra você. Vai virar aqui pro lado de trás. Esse lado aqui, ó. Só tem uma abinha. Uma parte. Esse lado aqui, ó. Tem duas partes de papel. Tá bom? Daí, eu vou pegar uma dessas abas aqui, ó. A de cima. E vou colocar esse lado aqui, certinho, com esse lado aqui, tá? Lado com lado. Bem fácil essa parte, olha. Tá? Então, vinco aqui no meio. Aqui, agora, ficou com duas abinhas, né? Agora, nós iremos fazer a mesma coisa que fizemos aqui atrás. Essa parte aqui, ó. Nós vamos encostar esse ladinho aqui, junto desse lado aqui. Exatamente como nós fizemos aqui, ó. Você vem aqui juntinho. E dobra aqui, ó. Lembra que quando nós viramos lá atrás, ficou aqui com essa marcaçãozinha assim? Com essa dobra aqui, ó. Tipo uma orelha. Então, é a mesma coisa. Agora, nós vamos pegar essa linha aqui, essa dobrinha aqui, o restante do papel, né? Olha. Nós dobramos essa parte aqui do papel. Então, trouxe ela pra cá. Agora, eu vou pegar essa parte aqui e vou encostar aqui, ó. Vou trazer essa parte pra cá. Tá? Igual nós fizemos do outro lado. Então, pausa o vídeo aí. Observa como eu tô fazendo e dá uma pausa. Olha. Chegou aqui. Vamos dobrar aqui, igual fizemos do outro lado. Tá? É um pouquinho difícil, mas com calma, com certeza, você vai conseguir fazer. Daí, agora, eu vou pegar essa parte aqui e vou encostar aqui certinho nessa marca, olha. Aqui tem uma marquinha, né? Então, vou virar aqui, ó. Certinho aqui em cima dessa marquinha. Tá aqui a marquinha. Vou virar aqui. Depois que você chegou com essa parte aqui nessa marcação, o que você vai fazer? Você vai abrir novamente. Porque o que nos interessa aqui é essa marquinha aqui, ó. Essa marcação. Então, está dessa forma. Você vai abrir. Vai virar assim pra você. Olha. Vou fazer novamente. Está assim, né? Você levanta. Vira a peça pra você. E abre. Abre tudo. Se você observar, você tem duas marcações aqui, ó. Uma linha aqui e outra aqui. Então, o que você vai fazer? Você vai virar essa parte aqui pra trás. Tá? Seguindo essa marcação. Então, você vai fazer uma dobra pra trás. Olha. Seguindo aqui a marquinha. Aí você acerta aqui direitinho, ó. Tá? E junta assim as duas partes. Certo? Chegou até aqui. Daí agora, vamos fazer aqui a cabeça do nosso passarinho. Então, o que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó. Vai abrir. E vai virar essa partezinha aqui, ó. É uma pontinha mesmo. Olha. Está assim. Você bota o seu dedo aqui. Aqui atrás. E vira. Tá? Vira. Dá uma amassadinha aqui. Ó. Posiciona aqui assim. Pra ficar levantadinha. E aperta. Daí agora, está aqui, ó. Prontinho. O nosso passarinho que voa. Você vai segurar aqui, ó. Na parte do peito dele, ó. Nessa parte aqui. E no rabinho. E vai fazer o quê? Vai puxar pra baixo. Assim, ó. Tá? Ó. E aí ele voa. Ó. Vou trazer ele daqui, ó. Você vai segurar aqui. Aqui. E no rabinho. Na pontinha do rabinho. Vai puxar pra baixo. Vai puxar pra baixo. E você pode brincar à vontade. Bem legal, né? Então, essa foi a nossa arte de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se em nosso canal. Faça o seu pássaro com cuidado, com carinho. Vá pausando o vídeo. Com certeza você vai conseguir. Tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus e Legendas por Querida Criança de Deus. Legendas por Querida Criança de Deus.